Hoje eu criei um novo deus aqui da Naruto Jedi Sim, o deus biju Mas pra fazer esse deus eu preciso derrotar todas as bijus Então assiste o vídeo e conheça o poder do deus das biju Bom, esse modo é muito poderoso, vocês precisam conferir Bom, como eu vou atrás das biju pra poder fazer o meu deus das biju Eu tô aqui todo de Akatsuki Bom, eu tenho aqui um Hinegan que ele vai me dar força 6 Eu acho que vai ser um pouco útil pra tirar esse pvp com as bijus Porém, eu acho que não vai ser tanto não Tá, agora eu vou ter que andar pra encontrar as bijus primeiro, tá ligado? Porque, oh, aqui já tem um negócio que vem todas as bijus Cara, mas aqui também já tem um Shukaku Bom, que fácil Não sabia, cara, de verdade, do fundo do meu coração, não sabia que ia ser assim não Será que contra o Shukaku eu consigo lutar? Venha, Shukaku Cara, se contra o Shukaku eu só dou isso de dano Imagina as outras bijus, velho Meu Deus do céu Contra o Shukaku eu já tô passando mal, velho Bom, Shukaku agora é a hora de você ir de boa noite Pô, às vezes eu vou de boa noite, né? Não sei Pô, o Shukaku tá meio forte, né? Se eu morrer vai ser um desastre Qual jutsu é esse? Vamos ver Eita! Tá, galera, não foi o Shukaku que me matou, então não contou Uh, Matatabi! Surgiu do nada! Tá, já já eu vou em busca dele Primeiro eu vou derrotar o Shukaku Tá, o Shukaku está quase sendo derrotado É só fazer um Robo Combo aqui Um Double Combo Um Combo Não! O Shukaku vai matar! Na real, o Shukaku não vai me matar Porque eu acabei com o Shukaku e ele já dropou o modo dele Agora eu vou testar pra ver se é mais forte o modo do Shukaku E... Ah, força 6, mas ele me deu uma mega espada Vou de dano Não sei... Ah, 30 de dano! Cara, se eu tirar esse modo eu perco Não, não perdi Bom Renegã e isso daqui Toma, Matatabi! Uh, ele já tá com pouca vida! Toma, Matatabi! Toma, toma, Matatabi! Toma, Matatabi! O Matatabi é muito mais forte! Socorro, socorro! Ou ele tem pouca vida e pouca resistência? Deixa eu ver Não, esse modo é horrível! Esse modo é horrível! Ai, meu Deus! Não, só fazer o giros fim Só fazer o giros fim! Duas bijus já! Duas bijus! Peguei o Manto da Matatabi Será que é mais forte? Mais fraco na real, velho Mas tem mais vida Tem um regen legal O problema é que eu preciso desse deus universal Eu não sei como eu vou pegar esse deus universal Até porque ele é muito difícil de se fazer Então, de alguma forma Eu vou ter que pegar esse deus universal, cara Mas eu não vou me preocupar com isso, não Vou atrás das outras bijus mesmo Por incrível que pareça Já tem um Isobu aqui, cara Bom, as bijus estão aparecendo fácil, né? Toma, Isobu! Toma, Isobu! Não sei se o Isobu é forte Mas, é, ele já tem bem mais vida, cara O Isobu já tem bem mais vida do que o Matatabi Cara, a impressão minha é que tem um Son Goku Velho, as bijus estão loucamente aparecendo louco, velho Ele tá com pouca vida? Tá com pouca vida Ui, ele tem o Koku Tá, mas antes eu tenho que derrotar esse Isobu Vem aí, Isobu Eu quero pegar o seu manto Será que o manto do Isobu vai ser mais forte do que o Matatabi? Já era, Isobu Já era, Isobu Já era, Isobu Pra ver como eu vou voltar contra o Son Goku agora Se o Isobu foi difícil, o Son Goku vai ser muito mais O bom é que ele já tá com pouca vida Venha, macaco Macacão Toma! Vou usar o poder da garra suprema Não tenho Vamos lá 1, 2, 3 e... Pijudama! Nossa Encheio Então toma, seu palhaço Cara Espero muito que o manto do Son Goku seja forte Que biju forte, cara Tá quase acabando comigo Nossa Rinegan arrebenta mais mesmo O problema é que eu tava sem Rinegan Rinegan arrebenta muito O Rinegan acaba com ele Ah, não Agora o Son Goku vai... Agora ele vai de boa noite, mano Não, não Já foi, já foi, já foi Já existi, velho Mais um manto de biju pra mim Manto do Son Goku Será que é forte? Uh, força 5 Mas... É Dá 34 de damage Pode ser um modo bom Tá, eu preciso achar agora 5 caudas Falta o Chomei, a Saiken É... A Kurama e o Gilki Se eu não encontrar aqui correndo Pode ser que eu invoque Até porque eu tenho muito negócio de invocar biju Porém eu tinha visto... Ah O Kokoô tá ali Cara, eu vou atrás do Kokoô, velho 5 caudas O seu modo é um dos mais bonitos Então, por favor Me dê o seu Ele dá 30 de dano Ele dá 30 de dano Exatamente 30 de dano Cara, eu acho que os modos das biju Tá com pouca defesa Pronto Kokoô Toma Nossa, mas eu tô dando muito dano no Kokoô Vou um pouquinho pra longe Que eu só vou soltar a biju dama na cara dele Será que tem um Naruto ali, cara Se o Naruto aqui se acertar ele vai vir atrás de mim Toma, biju dama Na cara Kokoô e sua vida pra cima de mim Porém ele não irá aguentar a pressão Falou Kokoô Tu não aguenta a pressão Peguei mais um modo de biju Cadê? Ele deu dois modos Não vai ser útil esse Eu quero só esse Ah, ataque 5 Defesa 3 Bom, talvez ele seja um pouco melhor O ruim é só essa defesa 3 Mas é um modo muito bonito, cara Bem show de bola É, eu não tô achando a outra biju Já achei Saiken Saiken Sinto muito Mas tu vai chegar tomando Uma mega biju dama na cara Bijo dama Nossa senhora Pegue fogo Meu Saiken é muito Tem muita vida Nossa O Saiken é muito forte Meu Jesus Socorro Cara, o Saiken é muito poderoso Ou não, né Ou não vai Ou não vai Eu vou ficar aqui nesse veneno Talvez eu vou ter que usar esse poder de novo Dessa vez eu não vou de boa noite, não Puxando esse bloco, tem esse aí Ah, velho Eu nunca aprendi com esse poder Bom, bom que esse Saiken aqui Já deve estar com pouquíssima vida Deixa eu ver É, tá com muita vida ainda Esse Saiken é muito forte, cara Não sei que mundo o Saiken é tão forte assim Já era Saiken Deu seu modo pra mim Deixa eu ver Tô com o modo do Saiken Ele é Bom Sim, é É a mesma coisa Os bichos é tudo da mesma coisa, cara Meu Deus do céu Falta achar a Choumen O Yuki Yuki, né E a Kurama Só que Tá difícil achar eles Talvez eu possa tentar Na sorte spawnando Vamos ver O Kurama Mas a Kurama vai ser muito difícil Vou tentar ver o Yuki primeiro Se vir em outra Kurama eu desisto Ah, um Shukaku Yuki Nice Nice Eu vou lutar contra o Yuki então Meu Yuki é muito poderoso, velho Meu Deus Tomar cuidado com o Yuki Nossa, o Yuki é muito poderoso, galera Meu Deus Acho que compensa mais Eu pegar esse meu chakra E fazer outro modo Pô, o que eu tô vendo aqui É que eu posso lançar em um desses de barinhão Cara Eu vou derrotar só alguns ninjas Pra fazer o barinhão Vai ser bem É, vai ser bem easy Eles já dão outra chakra Cara, eu vou derrotar esses ninjas aqui Vai ficar pegando E vou fazer um barinhão Isso daqui vai ser muito de boa Então Fiquem aí com eu matando os ninjas Bom, galera Esse foi o resultado do meu Farms, velho Agora eu vou conseguir fazer umas coisas interessantes Aí, consegui oito Pô, oito é pra lançar só um Então eu vou precisar de muitos É, oito é pra lançar um Então eu vou precisar de muitos Mano, galera Tá faltando exatamente um chakra Pra eu fazer o barinhão Esse ultra chakra E pra isso falta só um GG Cadê? Falta só um Falou Falou Já era, galera Agora Eu vou fazer o que eu acho que é mais forte Vai ser o da outra cauda Das seis caudas E depois eu pego ela de volta Tá ligado? Bom Tem aqui das seis caudas E vamos de barinhão E dá menos ataque, velho Como assim? Cara, a batalha contra o Gigo tá difícil Tá difícil Calma Vou ter que regenerar Tá, agora eu acho que vai, galera O Gigo tá quase indo de base Vamos, Gigo Tá Se eu acertar um combo e não tomar muito dano, vai Vamos, Gigo Vamos, Gigo Vamos Gigo Agora Uh Peguei Falta só a Kurama Falta só a Kurama Eu vou ter que botar o Psych Que é um cão de derrotar, velho E esse barulho muito bugado Galera, agora contra a Kurama Vai ser um inferno lutar contra, hein Venha, Kurama Ah, a Kurama não dá dano, não dá dano, não A Kurama tá mais fraca que o Gigo Não, tá dando muito dano, sim Mas eu acho que ela é mais fraca do que o Gigo Pra mandar real Ah, eu caí no buraco Estranho A Kurama acha que tá mais fraca do que o Gigo, cara Muito estranho isso Ela tomou bastante dano e não me deu muito dano Demorou muito pra me dar dano Ou é porque eu tô por baixo, ela tá acertando menos Mas olha aqui Kurama tá apanhando até que bastante pra mim Oh, peguei Peguei bastante coisa da Kurama, velho Cara, eu vi com a Kurama Eu vi com muita coisa, velho Vamos ver o que eu peguei da Kurama Vamos lá Uh, e... Ah, peguei o mal dela Mano, como assim? Calma, calma Esse daqui é o do Shukaku Da Kurama Mano, eu peguei o Barion Ah, e o Digain Provavelmente eu vou pegar aquele deus com o Digain, cara Puts, mano Eu não queria Putz, eu vou ter que botar contra o Digain, cara Poxa, eu ainda vou ter que ir atrás de outro Siken Mas, cara Meu Deus do céu, mano Vou em busca do Siken primeiro E o bom que eu tenho o Barion da Kurama agora Já dá 11 de ataque É muito mais forte Na real, eu vou tentar spawnar esse Siken Tem que ver se eu vir direito Ah, era o Siken Sabia que era o Siken Tá, minha comida tá quase acabando Mas eu tô de Barion Acho que eu vou derrotar bem facinho pra mandar real É, é muito dano É muito dano Pra não tirar quase nada meu É, vai ser bem mais tranquilo lutar contra o Siken Toma, é Bem mais tranquilo Bom, seja o que Deus quiser Toma Ai, Digain, boss Nossa Eu não tô com quase nada de vida, mano Ele tira muito dano Eu vou ter que fazer um esqueminha pra lutar contra ele Tá, galera Aqui vai ser a tática dos bunda mod Por quê? Eu vou subir aqui, ó E bater nele E volto pra cá pra cima Calma Já era Daqui você não me acerta mais, boy Daqui você não me acerta mais não, playboyzão Já era pra você, Coscó Dois mil anos depois Ai, derrotei, derrotei, derrotei Oh, oh Olha aqui Olha aqui Deus universal Caraca, qual será a força desse Deus? Vou colocar só o Deus universal primeiro E já tem 35 de ataque Meu Deus do céu Pô, e ele é bem bonito, cara Nossa, olha isso Só que não é ele que a gente quer Vou pegar aqui a crafting table Tira ele daqui E vamos ver agora Uh, o que que tá faltando? A Choumei A gente não achou a Choumei Tá, vamos em busca da Choumei Nossa Nossa, rapaziada Foi muito longe pra eu achar a Choumei, velho Mas Bom Só um, né? É só um, galera Só um Foi difícil achar a Choumei, mas Foi só um Agora eu quero ver esse Deus, velho Nossa, o Deus deve ser muito forte Pra esse Deus das Biju Aí, rapaziada Deus das Biju É isso Deus das Biju Toma Nossa Senhora Olha isso aqui Muito forte Pô, será que ele dá Hit Kill Nos bosses mais fortes De Dai? Olha, eu peguei aqui o Madara Vamos ver se ele vai tomar Hit Kill Hit Kill, meu Deus E o de Game Boss Ah, ele não tomou Hit Kill Foi mais difícil Mas esse é o poder Do Deus das Biju Olha isso Toma Eu levo qualquer Biju em Hit Kill, cara Nossa, o Deus das Biju é muito forte, mano Caraca Que modo massa, velho Bom, galera Comenta o próximo modo Pra eu estar criando aqui Que eu vou fazer Que vai estar muito massa Comenta o próximo modo Tchau.